Música Gente, nesse primeiro momento aqui, antes da foto, a gente faz um agradecimento especial para vocês pela confiança por estarem aqui com a gente, por escolherem a Santo Inácio principalmente, que é muito importante para nós, significa muito para nós, toda a história que entra aqui no nosso showroom a gente fica muito contente. A gente quer agradecer muito então essa confiança, desejar que vocês tenham aí em família ótimas viagens também, que possam aproveitar muito essa casa sobre rodas nova. Deixamos algumas lembranças dentro do motorhome, ficamos sabendo também que tem alguns rapazes de aniversários, de aniversários hoje né, e a gente tem uma lembrancinha aí também para levar, isso aí, levar de presente lá, para a gente agradecer aí mais uma vez, para já criar aqui esse espírito familiar que vocês vão sentir a partir de agora na família Santo Inácio. Então, é esse registro que a gente quer deixar. E eu quero ler um cartão aqui em nome da nossa equipe, para entregar definitivamente a casa para vocês. Marcos e toda a família né, que bom recebê-los para a realização desse sonho. Queremos agradecer a confiança e dizer que colocamos todo o nosso empenho e carinho em cada parte dessa nova casa sobre rodas. Temos certeza que ela abrigará momentos emocionantes, lembranças cheias de significado, e muitas felicidades acumuladas pelo caminho. A partir de hoje vocês são parte da família Santo Inácio e encontrarão muitos amigos por esse caminho. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida, com carinho, da equipe Santo Inácio. Obrigado.